Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Temos ainda a final do rodeio. Tanto o carneiro, como o prova de tambor e o rodeio mesmo em toro. A gente pede a Deus que ninguém tenha uma contusão grave, né? E que eles são as estrelas do rodeio. Agradecer a toda a população autugarcense, que compareceu todos os dias, estão aí já enchendo de novo o local. A todos que nos visitam, que também vieram nessas quatro noites. Da prefeitura, de mim, é só agradecimento a todos os secretários, a todos os funcionários da prefeitura, que trabalharam aqui incansavelmente. Todos os barraqueiros, todos os que investiram aqui na festa. E agradecer a TV, presente às quatro noites, rádios, os prefeitos que aqui vieram, né? Secretários. E é só gratidão mesmo. Uma festa que ficou para a história do nosso município. Sim. É uma grade de cantores. Hoje nós temos o Rick e o Renner, Icaro e o Gilmar, Nayara e o Azevedo, Jades e Jades. Eu acredito que é uma das melhores grades da região sul. De graça, a gente fala. Então, a população hoje, é dela o dinheiro. O dinheiro é da população. Então, eu estou investindo em entretenimento. Passamos dois anos fechados em casa. Dificuldade. A população está aí, feliz. E que Deus abençoe e que nós tenhamos uma ótima noite. É importante a gente destacar também, prefeito, que a nossa cidade hoje está com canteiros de obra em quatro pontos da cidade. E não esquecendo da cultura também. Não, nós não podemos esquecer. Nós temos 40 milhões hoje de obra, asfalto. Temos aquele problema que a gente nunca esquece. Temos que resolver que é o problema da água, principalmente no bairro do Boa Esperança. A gente tem, mas devido tanto cano estourando, a gente passa essa dificuldade. Mas a gente sabe do compromisso nosso e da responsabilidade. Então, é o que eu te falo. De passo a passo, nós vamos conseguir fechar uma gestão fazendo um ótimo trabalho. Eu tenho certeza disso. E agradecer também a todos que vieram participar no CTG. E amanhã ainda nós temos a prova do laço cumprido. Então, está várias cidades aí participando. Então, a gente só tem que agradecer. E amanhã ainda nós temos que agradecer.